Notícias agora direto de Brasília, a Comissão da Câmara dos Deputados aprovou exigência de curso para motorista reaver a CNH caçada por uso de álcool ou drogas. Também na Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados foi aprovado o projeto de lei que torna obrigatória a participação em curso de educação para o trânsito para quem pretende reaver carteira de motorista caçada em razão de infração ocorrida sob a influência de álcool ou drogas ou pela recusa a testes e exames. O projeto aprovado é relatado também pelo deputado Hugo Leal do PSD do Rio de Janeiro. Atualmente, para a recuperação de carteira nacional de habilitação caçada por essas razões, o condutor precisa fazer curso de reciclagem no respectivo DETRAN e passar por avaliação médica e psicológica. Pelo novo projeto, o motorista punido só poderá requerer a CNH após curso que aborde especialmente as consequências do uso de álcool e drogas no corpo humano. A regulamentação caberá ao Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Entre outros pontos, o relator também ampliou de dois para quatro anos o prazo de suspensão do condutor com CNH caçada em razão do uso de álcool ou drogas. Em outros casos, a suspensão continuará em dois anos. Abre aspas, a regra atual tem sido ineficaz para coibir as condutas ilícitas, considerando a gravidade do risco e das consequências no trânsito. E a legislação precisa ser eficiente para garantir condições seguras para a população. Fecha aspas, disse Hugo Leal. Agora, o projeto será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal.